Hoje é sexta-feira, chega de canseira Cadê as imagens? Aumenta o som, Ricardinho! Sexta-feira, meu povo, sextou aqui no programa na Mira, tirou, 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 Ricardinho? Não, bora ensaiar de novo, solta a música, solta a música, Ricardinho. Aí, atrasou, tá no horário de verão, né minha gente, aí fica desse jeito, tá certo? Bom dia, meu povo, como é que foi a quinta-feira? Como é que foi essa última semana, deu tudo certo, você conseguiu escancarar as portas e conseguiu aí arrumar seu emprego, conseguiu dar o leite da criança, conseguiu colocar o marido dentro de casa? Minha gente, seja muito bem-vindo ao programa na Mira, mais uma edição, é a última dessa semana. É muito importante essa audiência, eu espero você até as 11 horas, fica comigo até as 11 horas. Liga pra cá no 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Se não tiver como falar no telefone fixo, vai falar onde, Rui Mendes? No WhatsApp, manda sua denúncia pra cá, 99327-6649, 99327-6649. Agora, Rayan Costa, coloca minhas redes sociais aí, varão. Coloca aí, arroba Luiz Rodrigues AM, esse é o meu Instagram, o meu Facebook é Luiz Rodrigues. Manda lá, quiser mandar, quiser conversar comigo lá, a gente conversa até 10 horas, não vale nudes, tá certo? É claro. Tá certo? Não vale, não vale, não pode. Se quiser, manda pro arroba Daniel Barbosa, fotos e filmagem lá, aceita lá. É claro. Aceita, Daniel? Aceita, Daniel? Ele fez assim, né? Ah, mas olha isso, isso é doido. Que dia, varão. Vamos de informação, porque a quinta-feira foi agitada, minha gente. Ontem à tarde, um homem identificado como Ítalo Souza dos Santos, de 21 anos, foi executado no bairro de Santa Luzia. O Vanderlei Modesto estava lá e traz os detalhes, abrindo o programa dessa sexta-feira, aqui na tela do Namira. Rua Professor Cláudio Mesquita, o bairro é Santa Luzia. Ali está o corpo de Ítalo Souza dos Santos. Um garoto de 21 anos de idade, que estava trabalhando aqui na oficina da família. Uma oficina de gás para carro. E por volta de meio-dia, um gol branco parou bem aqui onde eu estou. Dois homens ficaram aqui e dois desceram. E dispararam nove tiros contra o Ítalo. Um garoto que, segundo informações, não deve nada pra ninguém. Não era envolvido com facção criminosa, não era bandido. Era um trabalhador, 21 anos de idade. Quem poderia ter tirado a vida desse rapaz? Segundo informações, ele teria sido confundido com um membro de uma facção criminosa. Não, não. O Ítalo não era envolvido com tráfico, com bandido nem nada. Como vocês podem ver, o Ítalo era um cara trabalhador. Um cara que trabalhava aqui na empresa da família, entendeu? Ele estava trabalhando. Os caras foram tão covardes, mas tão covardes, que eles chegaram aqui, pararam o carro se passando por clientes da oficina. Ele não era envolvido com tráfico de drogas. O meu sobrinho trabalhava aqui na oficina do meu marido. É muito fácil o pessoal sair falando que todo mundo é bandido. Aonde que não conhece a família da pessoa, entendeu? Ele era trabalhador. A mulher dele está grávida aí. Ele não tem passagem pela polícia. O que a polícia sabe até agora desse homicídio aí? Isso, nós já levantamos algumas informações preliminares aqui no local. Conversamos com algumas testemunhas, parentes. E a gente vai fazer algumas diligências saindo daqui do local também, para tentar coletar o maior número de informações, para tentar chegar à autoria e à motivação do crime. Este é mais um caso que a polícia vai ter que desvendar. As imagens são de Shell. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. E aí, Vanderlei Modesto, eu estava lá também gravando para o nosso Jornal em Tempo. Olha só, minha gente, que situação, né? 21 anos de idade, né? Perdendo a vida precocemente por conta dessa marginalidade que está atuante em Manaus. Veja bem, não estou chamando camarada de marginal, não. Estou dizendo que a marginalidade, a criminalidade que atua hoje na capital amazonense, faz isso, ó, tira a vida de pessoas inocentes, né? Tira a vida de pessoas que estavam trabalhando, né? Imagina a situação do camarada, né? A mulher estava grávida, o sonho que ele estava ali tendo junto com a mulher dele, junto com sua esposa, né? Planejando ali, né? Uma vida, uma família. E, de repente, isso lhe foi tirado rapidamente. Oito tiros, né? Oito tiros foi a quantidade de munições que foram disparadas aí contra a vida desse garoto de 21 anos de idade. 21 anos, camarada é jovem. Ainda está começando a vida dele. Tudo por conta desses criminosos, que ainda filmam. Filmam a execução e espalham em redes sociais para dizer que mataram o camarada. Covardes. Bando de covardes. Né? É incrível, gente, a quantidade de pessoas que vêm morrendo por conta desse tipo de crime que vem acontecendo em Manaus. Os camaradas, hoje em dia, ó, pensam que mandam em tudo. Pensam que mandam nas ruas, pensam que mandam na casa das pessoas, pensam que mandam na cidade. Eu fico me perguntando, até quando isso vai continuar acontecendo aqui em Manaus? As pessoas dizem aí, vão para a rede social dizer, Ah, que está acontecendo isso no Rio de Janeiro, que está acontecendo isso lá fora, que acontece tudo quanto é canto, minha querida, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso está acontecendo em Manaus. Isso são cenas que estão se refletindo em Manaus. Hoje, essa matéria saiu no primeiro impacto, em rede nacional. Ou seja, né, Manaus está sendo conhecida nacionalmente como a cidade do crime, como a cidade das facções criminosas. E eu fico me perguntando até quando isso vai acontecer. Ontem mesmo, nós estávamos lá na Operação Cruzada, no resultado da Operação Cruzada, que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no programa, né, que mostrou aí a prisão de 19 pessoas e 3 menores que foram apreendidos. Daqui a pouco a gente traz essa matéria. Mas no momento em que a gente estava falando sobre aquela operação, olha o que estava acontecendo nas ruas de Manaus. Antes de acontecer a coletiva da operação, olha a realidade do que estava acontecendo nas ruas de Manaus. Os camaradas estão tocando terror, estão gravando, rindo na cara da sociedade, rindo na cara do pai de família, rindo na cara do estudante, indo na cara das pessoas de bem. E o que que acontece? Muitas das vezes eles sabem que vão ficar impunes. Quando forem presos, tem a audiência de custódia que beneficia o bandido. Eu acho que está na hora da gente começar a rever a nossa legislação, a rever as nossas leis e começar a fazer com que os criminosos possam pagar por aquilo que eles estão fazendo, por aquilo que eles fazem aqui em Manaus. Porque toca um terror a semana toda, toca um terror de manhã, de tarde, de noite. E o pai de família, o trabalhador hoje não tem segurança. Que situação, minha gente? Coloca o vídeo da mãe que entra em desespero, veja o desespero de uma mãe que perde um filho. Olha só! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Volta pra mim aqui. Até quando nós vamos ouvir gritos como esse? Até quando nós vamos continuar ouvindo gritos de mães desesperadas perdendo seus filhos pra criminalidade? Vou repetir novamente, não estou chamando o rapaz de criminoso. Não estou. Eu estou dizendo que a criminalidade que atua hoje em Manaus está tirando vidas de pessoas inocentes. Eu fico me perguntando até quando mães vão entrar em desespero dessa forma? Quantas mães vão precisar chorar, vão precisar gritar, vão precisar entrar em desespero pra que alguma coisa seja mudada aqui em Manaus? Até quando, minha gente? Até quando? E olha só, equipes de reportagem que estavam lá tiveram que gravar antes da polícia sair. Sabe por quê? Porque haviam gente ameaçando. É? Isso mesmo. Agora a gente entra pra fazer a matéria, pra fazer a reportagem, os camaradas querem ir lá, ameaçar a gente. Você escreve vergonha na cara de vocês, vocês vão pro trabalho, assim, mundo de vagabundo. Vão trabalhar, vão fazer alguma coisa que presta. Ai, ai! Mas cedo ou mais tarde, a hora de vocês vai chegar. Se não me engano, já tem uma foto de uma pessoa suspeita, não tem, minha diretora? Tem uma foto de um dos suspeitos aí, se eu não me engano. Já estão começando as investigações, né? E a gente espera que esse caso possa ser elucidado, que a gente possa encontrar os culpados e não possa passar a mão, não. Não possa aliviar pra eles, não. Que eles possam entrar no presídio e ir lá e ficarem pro resto da vida deles. Porque lugar de vagabundo, lugar de vagabundo, lugar de criminoso, é atrás das grades, não é ficar rindo da cara da sociedade, não. Gravando ainda a execução? Gravando a execução? Então, pelo amor de Deus, gente! Que situação! No dia 30, é isso? Dia 30 do mês passado, foi gravada uma execução também de um comerciante lá no bairro da Compensa. É, foi gravada. Tá aí as imagens, ó. São essas imagens aí que você tá vendo. Os camaradas gravaram a execução de um comerciante lá no bairro da Compensa. É isso, gente. É isso que tá acontecendo em Manaus. Isso não é no Rio de Janeiro, isso não é lá fora, isso é aqui no Amazonas. Isso é na capital amazonense. Isso não era um assalto, isso era uma execução que estava acontecendo, que aconteceu mês passado. Essa é a vítima. Essa é a vítima. É essa a realidade das ruas da capital amazonense. É isso que está acontecendo em Manaus, é isso que está acontecendo no Amazonas. É? Que situação, minha gente. Olha só, eu quero pedir a sua participação no programa. Eu peço pra que você que está do outro lado, pra que você não aceite esse tipo de situação. Pra que você não fique aí com medo dessa criminalidade. Denuncie. Faça questão de ver dias diferentes pra sua cidade. Faça questão de ver dias diferentes pro seu estado. Faça questão de ver dias diferentes. Diferentes aqui no Amazonas. Essa é a vítima? Esse é o Ítalo? Esse é o Ítalo, né? Do Santa Luzia. Tá aqui, ó. Esse é o Ítalo, minha gente. Enche a tela aí, Gisele. Rapaz novo, 21 anos de idade, estava trabalhando. Enche a tela, Gisele. Estava trabalhando. Momento de execução. Meio dia, gente. Doze horas da tarde. A gente estava trabalhando. Ele trabalhava ali numa loja de gás pra veículo, né? De uma oficina mecânica lá também. Então, minha gente. Quantos jovens de 21 anos, de 20 anos, de 18, 17, 16, nós vamos precisar perder pra que alguma coisa seja mudada? Pra que haja políticas públicas aqui no Amazonas. Tá certo? Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tá se sentindo inseguro no seu bairro? Tá se sentindo que alguma coisa tá acontecendo? Que tem boca de fumo próximo de onde você mora? Que os bandidos andam armados nas ruas? Envia sua denúncia pra cá. WhatsApp. Fala com o WhatsApp aí. Eu vou receber só WhatsApp. Só WhatsApp hoje. Coloca aí o WhatsApp. Eu quero que a galera comece a mandar a denúncia pra cá. É o 993276649. Tem gente andando armado na sua rua. Tem gente aí usando drogas próximas da sua casa. Tem camaradagem ali. E os camaradas ficam até tarde da noite bebendo, incomodando lá na sua casa. Manda pra cá também. Tudo que for, minha gente, referente à segurança pública, faça o seguinte. Manda pra cá. Manda pra cá. Olha só. Vou abrir uma enquete no Facebook agora. Diga pra mim se você tá se sentindo inseguro no seu bairro. Você que se sente inseguro no seu bairro. Vai lá no Facebook da TV em Tempo, né? Diga se ou não e qual é o seu bairro. Não precisa se identificar. Tá certo? Manda pra lá e participa com a gente porque o programa é feito por mim e principalmente por você que está aí do outro lado. Tá certo? Vamos de informação. Um policial militar e dois garimpeiros foram presos suspeitos de assaltar agentes de segurança na BR-174. Quem tem as informações é o Alex Costa na tela do Namira. Aconteceu na cidade de Boa Vista, em Roraima, toda essa situação criminosa. Três homens, um deles policial militar aqui do estado do Amazonas, renderam outros dois, que inclusive estavam em um carro vindo de Pacaraima. As vítimas eram um policial militar e um agente penitenciário que desconfiaram da ação deles. Uma ação truculenta. Não parecia nada com a Blitz. Por conta disso, eles foram denunciados em uma investigação iniciada. Acabou sendo preso o policial militar do Amazonas, Williams Alves Damião Ramos, de 27 anos. Segundo o Portal da Transparência, ele é lotado no 18º SICOM da Zona Norte. Também foram presos, com ele, os garimpeiros Luiz Gonzaga dos Santos Filhos, de 53 anos, e Vivaldo de Souza Moura, de 36 anos. Nós entramos em contato com o Comando-Geral da Polícia Militar, que manifestou-se por meio de nota, lamentando a situação envolvendo o cabo da Polícia Militar do Amazonas. Inclusive, disse que a Polícia Militar não compactua com abusos, nem excessos, nem comportamentos que contrariem a lei. Obrigado aí, Alex Costa. Que situação, minha gente? Mostra aí, Gisele. Coloca aí no ar o carinho que fizeram neles. Olha. Oh, meu Deus. Ai, ai. Poxa vida, por que fizeram isso com eles? São pessoas de bem. Isso daí é a campanha que a gente está mostrando para você. A campanha Fique Feliz, um sorriso na sexta-feira. Olha, tadinho dele. Inofensivo, né? Leva para sua casa para tomar um chazinho. Ele parece com o Marquinho, rapaz. O Marquinho, editor da tarde. Eita, rapaz, editor não, né? O Sonopla. Minha gente, olha aí, minha gente. É isso que dá, ó. É isso que dá, né? Vai fazer de novo. Né? Está satisfeito, não? Vai fazer de novo. Que situação, minha gente? A gente está recuperando a confiança do sistema de segurança pública e a gente vê pessoas dessa forma, né? Que situação, minha gente? Isso não dá. Não dá. Não dá. Está certo? Olha só. Eu quero agradecer você que está me assistindo pelo Facebook. Eu vou mandar um abraço aqui para o Luiz Barbosa, que está nos assistindo. Para a Silmara. Deve pedir para eu mandar um abraço lá para o marido dela, o João Paulo Longe. E o filho dela, Marcos Henrique. A Ana Suzeli. Ah, tem aí também, ó. Minha gente, tem muita gente, ó. Rapaz, o povo está assistindo o programa na Mira. E agora, olha só. Você sabe que nem só de desgraça e de crime o programa na Mira, amigo. Eu vou trazer uma novidade com você. Eu não, na verdade, não. O Emerson Santos vai trazer uma novidade para você no nosso Minuto Oferta. Tô na tela. Oi, Luiz. Tudo bem? Oi, gente. Eu estou diretamente do Suma Uma Park Shopping para te dar uma dica imperdível. Sabe realização de sonhos? Sabe aquele momento que você estava esperando para você comprar o seu apartamento, para você chegar à tua libertação do aluguel? Pois é, eu estou aqui no estande da Direcional, aqui no Suma Uma. Olha esse preço, gente. Entrada a partir de R$ 499. Enfim, Kleber, meu amigo, chegou o dia D, não é isso? É isso mesmo, Emerson. Esse final de semana a Direcional está promovendo no Brasil inteiro. Lembrando que é uma campanha da Direcional no Brasil inteiro. Então, é a oportunidade do telespectador do Namira vir aqui na loja da Direcional, no Suma Uma Park Shopping, para realizar o sonho da casa própria. Isso mesmo, e também na loja da Torquato também, não é isso? Ali da Marques Teixeira também, para você conhecer também os empreendimentos também. Isso mesmo. Essa campanha, ela vale para o Viva a Vida Tarumã, para o Conquista Flores e para o Reserva da Cidade. Tanto aqui no Suma Uma, onde a gente tem dois decorados, o Reserva da Cidade ali na Marques Teixeira também tem apartamento decorado. O cliente vai se sentir em casa dentro das lojas da Direcional. Isso mesmo, quer conhecer o teu apartamento? Isso, onde você vai morar e vai morar maravilhosamente bem. Vou te mostrar um apartamento decorado, só para você ter uma ideia, porque também nós temos, Kleber, as facilidades no pagamento. R$ 499 de entrada, é isso mesmo? Você já pensou, Emerson, comprar um apartamento pagando só R$ 500, R$ 499 de entrada, é uma oportunidade única que a Direcional está trazendo para o mercado nesse final de semana, no dia D. Olha que maravilha, aí tem uma sala, tem uma cozinha, tem os quartos, tem o banheiro. Olha só a ideia para você fazer e ter, é claro, no seu apartamento. Nós estamos falando, senhoras e senhores, de realização de sonhos. Realização de sonhos não tem preço, porque você vai morar com toda a sua família por muitos anos. É isso mesmo, Emerson, aqui na Direcional nós temos a oportunidade do cliente morar em condomínio fechado, com lazer completo, piscina, churrasqueira, parquinho, para toda a família, pagando a partir de R$ 128 mil. Um apartamento fantástico, com dois quartos, que comporta com toda a comodidade, a família inteira, pagando só R$ 128 mil. Isso é incrível. Isso é incrível para você! Suma uma apartamento logo na entrada, viu? E também na Max Teixeira, também nós temos uma loja para você, é claro, não perder a oportunidade de comprar o seu apartamento e realizar o seu sonho. Ter o seu próprio apartamento, seu próprio imóvel, não é isso? É isso mesmo, e além de todas as condições que a gente vai facilitar para o cliente comprar o apartamento neste final de semana, o cliente ainda concorre a cinco televisores de 43 polegadas, quatro motos e um Jeep Renegade. Maravilha! Cleber, um grande abraço, boas vendas, bons negócios para toda a família Direcional. Estamos juntos! Bora realizar o sonho? Bora! Luiz, já realizou o teu sonho, Luiz? Bora comprar teu apartamento? Compre, 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 compre! Volto contigo! Compre, 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 compre! Rapaz, o Emerson que sabe fazer esse tipo de coisa, né? Rapaz, apartamento compacto, o Emerson é pequeno também, né? Cabe também dentro do apartamento. Rapaz, que bacana! Bom, então não perde, vai lá, aparece para ver o decorado e quem sabe você não pode realizar o seu sonho de ter sua casa própria, seu apartamento próprio. Agora, olha só, outra novidade é a campanha que nós estamos fazendo. Gostei de fazer. Legal, né? Outra novidade que você também pode participar. É da campanha... Meu Deus do céu! Eu vou parar de rir, vamos lá. Manaus, completa 350 anos e para comemorar com você a TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais com entrevistas, né? Com participações de especialistas. E é claro, nós abrimos espaço para você, Manauara. Diga qual a cidade que você deseja para o seu futuro. Em nosso quadro, Manaus do meu futuro. Roda o BT! Eu me chamo Davi, moro no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. E a cidade que eu quero para o futuro é uma cidade com mais segurança, mais policiamento na rua, onde o pai de família possa trabalhar, na certeza que ele irá voltar para trazer o sustento da sua família. Onde meus filhos possam ir para a escola, é na certeza que eles vão voltar no horário da tarde. É isso que eu quero, uma cidadania de bem, onde o cidadão possa viver honestamente com sua família. Essa é a cidade de Manaus que eu quero para um futuro melhor. Faça então como nosso querido lá do Jorge Teixeira e mande seu vídeo, é muito fácil. Você vai pegar seu celular, vou pegar aqui meu celular. Você vai pegar seu celular, vai ligar lá na câmera aqui, ó. Mas tem que ser assim, ó, gente, tem que ser deitado o celular, tá certo? Você vai fazer assim, ó. Vou fazer aqui no baixinho. Gira o celular aqui e diga, ó, eu sou o Luiz, moro na Cidade Nova e uma Manaus do meu futuro. A Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus mais segura, com policiamento nas ruas, como o nosso querido amigo do Jorge Teixeira falou. Aí você envia para o nosso WhatsApp, que é esse que está aqui na sua tela, 993276649, e você pode aparecer durante a nossa programação. Seja no programa Agora, seja no Seis Horas, seja no Namira, seja no Jornal em Tempo. Então passa, participe dessa campanha e mostra aí qual é a Manaus que você quer. Vou para o intervalo, já já eu volto, não sai daí não.